estou aqui com a irmã da dona, vou mostrar uma coisa para vocês que vocês não vão acreditar o carro só tem um detalhezinho, esse arranhadinho aqui o carro não tem nem aqueles ovinhos de porta olha o jeito que abre o capô funcionamento vivo vou fechar aqui um aviãozinho só vou mostrar uma coisa para vocês isso aqui, essa borrachinha aqui, tem que voltar ela 36 mil quilômetros originais tá bom para vocês? eu só trisco o pé e o ponteiro vai lá para cima tá com 36 mil tá com 36 mil quilômetros eu que tive um Monza, aquele tipo, que eles falam assim, um inquieto varão isso, parou de neblina eu estava com poucos quilômetros assim também, você acredita? reloginho eu só saia para levar menino para o colégio, voltar, fazer compras, essas coisas assim, não tocaram pegar estrada arco-condicionado aliás, o meu Peugeot também, se você vê, pouca de quilômetro, agora que meu filhão está caçando retrovisor elétrico, vidro elétrico, direção hidráulica, ele é completinho, tem tudo nossa, ela cuidava bem, olha o estufado é, ela teve o estupamento dele, o original, não cumpriu ela é a marca de troca, viu? eu só te falava e é só ela que dirigia Banco bipartido, meu Deus do céu, gente eu estou com a chora mentira o carro tem controle de som no volante olha isso aqui você acredita que eu não sabe onde é a buzina dele? o que? a gente acha que é aqui, né? sim, com certeza eu já ia, aham, igual o boi todo estranho esse carro, hein? é? o carro, claro, não a gente está acostumado com esses, que agora, né? no meio muita coisa, né? se você acha que essa grana foi um feriado né? com ele, né? aí eu tive que ir lá dentro não, o step dele vai ser ele, embaixo é isso mesmo o step dele embaixo aqui é o step dele, né? aqui é o step dele, né? aqui é o 98.6 aí dessa porta aqui tem só uns detalhezinhos gente, agora começa o de perto o carro é inacreditável controle de som no volante ar, direção, vidro, trava vocês viram? isso aí isso aí tá